Pessoal está em obstrução, porque sim, há mudança do Código Florestal, sim, há ampliação do desmatamento, há amnistia daqueles que já vêm desmatando há tanto tempo, e isso é mais um capítulo vergonhoso do desmonte da política ambiental, da ampliação, da flexibilização, por exemplo, de licenciamento ambiental que está em jogo nessa casa e dos diferentes ataques que envolvem a gestão florestal em apenas cinco meses, em defesa da nossa biodiversidade, em defesa dos territórios que dependem desses ecossistemas e fazem parte desses ecossistemas, o pessoal se manterá em obstrução.